Fala turma, hoje o vouzinho de Femmix 18-2022 A gente veio fazer um vídeo aqui nesse lugar A gente estava de C-Fly, eu achei o lugar muito bonito Só que o C-Fly é um drone limitado Então a gente decidiu vir fazer um voo por aqui Mas um drone um pouco melhor Então eu vim aí com o Femmix 18-2022 E o Felipe ali está com o Zeno Mini Pro Não sei para que lado ele está indo Então vamos seguir em frente aqui Vamos mostrar esse lugar bacana Vamos aí colocar pelo menos uns 2K para ver como é que está Esse drone ele põe 2K rápido É um drone muito rápido Tem uma qualidade boa de imagem O sinal dele aí dizem que melhorou bastante Ainda não fiz voo longo com ele Ainda não fiz voo longo com ele Mas pelo que eu tenho visto aí Melhorou um pouco em relação ao 2020 É um drone aí que você fica bem tranquilo Fazer o tempo meio um pouco feio aí para chuva Vai te dar uma certa tranquilidade Porque Segundo aí o fabricante Ele resiste um pouco de chuva Apesar de ter um pessoal aí que colocou ele para voar já na chuva Saiu na chuva, deixou ele pegando satélite Na chuva Isso eu não vou fazer porque eu acho desnecessário Mas te dá uma certa tranquilidade No 2020 O Felipe chegou a pegar uma chuva até bem forte com ele Ele saiu muito bem Já está 2.300 Bateria 75% Só mata fechada Quanto tu foi lá com o Mini Prime? 2.330 3.330 Está quanto aí já? 1.333 Só para Eu já estou a 2.900 Vou subir um pouco aí para melhorar o sinal Que Já está ficando o sinal aí amarelo Que lugar bacana né pessoal O droninho realmente é muito firme 3.700 3.800 Era até aqui mais ou menos que eu queria vir Você pode ver o canal da Bertioga 4.200 4.200 É isso aí pessoal Era isso aí que eu queria fazer É que da hora Muito bonito esse lugar Vamos retornar aí que 4.000 Será que eu vi no drama? Não sei como que está a bateria Acho que não Vamos ver se a gente consegue trazer ele na mão Para trazer ele na RTH né É mais tranquilo 5.000 5.000 5.000 5.000 Fazendo um retorno aí né 4.000 4.000 Vou desligar esse pipi aqui É isso aí Vou tranquilo Vou com esse drone É sempre muito tranquilo né Ele é um drone Que te passa bastante confiança Tem muita força né Então Te proporciona aí Fazer esse Esse tipo de voo né Os mini drones Ele já te dá um outro tipo de De confiança Mas Você fica sempre Com muito medo aí Devido a Ser um drone mais fraco né Ser um drone mais fraco né Para arriscar demais Fazendo um voo tranquilo né Para não Não ter nenhum tipo de problema O pessoal está comentando bastante Que Ele tem um consumo aí de bateria Um pouco Um pouco Exagerado Esse aqui eu acho que é o nosso Quarto Quinto voo com ele Os outros voos foram todos Mais próximos né Um quilômetro Um pouquinho no máximo Então esse aqui a gente deu Uma certa abusada Mas está tudo tranquilo Ele está vindo bem O consumo de bateria Está tranquilo Ele está com 50% E já estamos aqui bem perto É um lugar bem diferente né A gente costuma fazer A maioria dos nossos vídeos Aí na praia Está podendo aí fazer Esse lugar aqui É bem legal A gente está na cidade do Guarujá né Mas Opa Guarujá além das praias aí Tem também aqui a Tem a parte aí do A parte rural né A gente foi a sentido Abertioga né A cidade vizinha aqui Fica a uns 30 quilômetros Aqui do Guarujá A gente vem voltando Bem tranquilo né Voltando tranquilo Uma velocidade boa A ida o consumo de bateria Foi um pouco maior Porque A gente A gente A gente foi Contra o vento Que é o ideal né Nesses voos de longa distância Cara assim Eu já tinha muita Confiança No FIMI X8 2020 E esse 20-22 aí Ele conseguiu ainda Vim dando uma melhorada Em relação Ao A 2020 Acredito aí Que vai ser um drone Um drone aí Depois que tiver Mais as suas Mais algumas atualizações Vai ser um drone Muito confiável O 2020 já é bem confiável né Então a gente Tá 1.3 já Bateria ainda 40% Na ida o consumo Foi assim Bem maior Tanto que Eu queria até E um 5 Eu queria até Um 5K Mas Quando a bateria Chegou em 65 Eu achei mais Prudente voltar Mas na volta Você percebe Que o consumo Tá bem menor Em relação A ida Então assim Como eu vinha falando Então Quando a pessoa Vai comprar um drone Ela tem que saber O que Ela pretende Os mini drones A gente tem Alguns aqui É muito legal Pra fazer Alguns tipos de voo Só que A gente já fez Algumas distâncias Maiores com ele Mas não Passa a mesma Confiança Então assim O ideal O que eu sempre falo É você ter dois drones Um drone maior E um mini drone Seria o ideal Mas assim Quem mora em lugar Aqui no nordeste Que venta muito Esse tipo de coisa A gente aconselha A A comprar um Um FIM X8 Desse aqui Uma Vicar 2 Um drone que aguenta Um pouco mais de vento Essa aí Retornando Já estou aqui Pertinho 400 metros Não vou muito Tranquilo Cancelei o retorno Dele agora Vou mostrar Pra vocês Aí Fica a empresa De tratamento De água A Sabesp Muito legal É aqui Que Trata a água Da nossa cidade Bacana Vamos dar um pulinho Ali na pista Vamos ver como está O trânsito Ali na Rodovia Piaçaguera Rodovia Que leva Leve E traz Os turistas De São Paulo Nos finais de semana Isso fica lotado Vou pegar um final de semana Que tiver tudo parado Eu vou vir aqui Fazer um Um vídeo Pra vocês Esse caminhão Aqui Que está Sentido São Paulo Guarujá Né Opa Tem que configurar Esses sticks Desse drone Aqui Que está Meio De sentido São Paulo Guarujá Né E agora Vamos sentir Do Guarujá São Paulo Isso aí É muito legal Né Isso aqui No final de semana Principalmente Feriado Fica Tudo parado Na sexta Sentido O pessoal Chegando E no No domingo Pessoal Indo embora E fica Tudo parado Então é isso aí Pessoal Finalizar Essas imagens Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado Do vídeo Pedir pra vocês Compartilhar Deixar o like Se inscrever No canal Comente aí De qual cidade Você está assistindo O vídeo Isso é muito legal Pra interagir Com Interagir Com a gente Ajuda bastante Tá bom Um forte abraço Até o próximo vídeo Fui Tchau 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 Tchau